Você só vai se levantar depois que receber os elementos, tá bom? Hoje, como eu sonhei, e não estavas lá, com tanto, você já pegou, fechou os olhos, jogou em ti, as vestes de um rei, e não estavas lá, não entendi. Não te vi pelos palácios da cidade, até que te encontrei. Com os pés feridos, não podia ser aquele o meu Jesus, onde está sua coroa de brilhante. E por que se tivesse feito Jesus? Sua voz me almança, me falou meu reino não é desse mundo, e que jamais me encontrarias de outro jeito. Porque o bem maior da vida é o amor. Acendei, judei a vida numa cruz, e foi por amor. Morri por ti, suportei uma coroa de estilos, pra ser teu salvador. Com os pés feridos, não podia ser aquele o meu Jesus. Onde está sua coroa de brilhante, e por que se tivesse feito pescador? Sua voz me almança, me falou meu reino não é desse mundo. E que jamais me encontrarias de outro jeito. Porque o bem maior da vida é o amor. Aleluia.